Olha, Roscas, para isto da apresentação havia-se de fazer uma coisa diferente. Eu tenho aqui uma coisa diferente. Tenho aqui uma ideia fantástica. Então, vou fazer aqui a minha boa radiofónica às anos 50. Queres ver? Senhoras e senhores, esta noite temos o orgulho de apresentar... Oh, oh, oh! Para, pá! Para o que há? Isto é o que toda a gente faz, pá! Temos o orgulho e temos o caralho... E não temos? E não temos? Oh lá, mas é uma coisa diferente, pá! Faz uma coisa diferente! Ora, deixas-me trabalhar, não queres? Vai-te embora! Tenho que estar aqui e faz uma coisa diferente! Oh, são dinheiros vindo ao ensaio! Calou! Senhoras e senhores, esta noite temos o orgulho de apresentar os fantásticos, os impecáveis... Oh, lá vem o impecável, outra vez, os fantásticos. Parece-se aquele vendedor das feiras das meias. Faz uma coisa assim, com semblante. Oh, 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 estacionácio! Cala-te para que a gente faça ouvir! Vamos lá! Senhoras e senhores, meninos e meninas... Está bom, sim? Esta noite temos o orgulho de apresentar os fantásticos, os impecáveis, inigualáveis... Zé Castacionácio e Quirroscas! Ah, isto era para nós? Era para nós, cara de cu! Foda-se, pá! Não pode fazer nada com este cara! Não pode fazer nada com este cara! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Tem calma! Olha, ficou impecável! Obrigado! Muito obrigado! Obrigado, Jair Tianga! Boa noite! A séria é uma cena que nós temos de dizer no início mesmo. Opa, sempre foi o nosso sonho gravar um DVD para termos palmas como estas. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá então, mais uma noite, mais uma rodada. Queria uma salva de palmas para o fantástico e deficiente, meu primo Kim Rosca. Que se faça bom, uma salva de palmas para ele. Queria uma grande salva de palmas para o meu pai e para a minha mãe que me fizeram numa noite tórrida de verão. Acho que... Podem bater palmas? Acho que... Segundo o que o meu pai me contou, na altura veio com ele para o bom Jesus e depois foi com a minha mãe para lá. E acho que foi bom e a minha mãe disse Jesus. Bom, bom lá então. Desculpa. Bom, obviamente temos que... Mas mais ninguém? Como lheu-me, não? Não, tu vê lá. Mais alguém, não? Não, mas alguém, não. Não sei, diz-me tu. Vai ser de repente e não me estou a lembrar mais ninguém, espera lá. Não, mais ninguém, mais ninguém. Acho... Não, mais ninguém. Sabem que ele tem uma... Ele teve uma infância triste. Vais ter que falar dessa merda? Ele teve uma infância triste porque realmente na altura de lhe dar de mamar, a mãe dizia Mamar, não. Vamos ser só amigos. Não, ele... E ele está um bocado intimidado porque a mãe está aqui. E eu agora é que me lembrei, portanto eu peço já desculpa. Posso falar com a minha mãe? Está, está, dá vontade. A mãe, eu peço desculpa, é a primeira vez que vens, ao fim de oito anos. E afinal eu não sou segurança na fábrica de sabonetes. Eu faço isto. Bom, mas agora não interessa. Mas fazes. Mas ele está aqui a falar da minha infância. Eu não vou falar da infância dele que eu conheci só na adolescência. Naquela fase do primeiro namoro. E das borbulhas. E tal, e da terapia do lavatório. Aquelas merdas todas, não é? As borbulhas eram precisamente causa da terapia do lavatório. Será que essa merda é verdade? É, cada punheta mal que tu bates nasce com as pinhas. Jesus, quer dizer, até os dermatologistas bebem de punhetas mal batidas. Então quer dizer, nós devemos chamar a um dermatologista punheteiro. Não? Eu, pá, não sei, pá, penso eu. Bom, mas é o seguinte. No outro dia disseram uma definição do que é ginecologista. Sabes o que é um ginecologista? O que é? É um espião da casa do caralho. Já tinhas pensado? Já tinhas pensado? Já tinhas pensado? Já tinhas pensado na caneta? Bom. Mas sabes que eu aqui atrasado, contou-me um amigo meu que por acaso também é ginecologista e foram lá, portanto, foi lá uma moça que é lésbica. Portanto, gosta de outras moças. Ah, já, batesse a pá, não é? Passaram o corredor a pá, não é? É lambona. Não, lambareira. 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 Lá um de cricas. Já chega? Já chega, eu sei. E então ela foi ao ginecologista, ele deita-se aqui, faz favor, aba as pernas. Ela assim o fez. E diz o médico, não, realmente tem aqui uma vagina que está aqui uma categoria, sim, senhora. Cheirosa. Parece uma, parece uma, um botãozinho de uma rosa. Cheirosa. Umas beicinhas também rosadas. Nota-se que, sim, senhor, que são humedificadas com regularidade. Está limpinho, está, sim, senhor. E diz a lésbica, sabe como é que é, senhor, doutor? Vem cá, mulher, três vezes por semana. Não, não, não. Bom. É verdade. É verdade, hein? Opa, isto é típico, isto é típico. Nós tentamos falar milhentas vezes. Nós homens, que não sei o que é, que as mulheres falam com as mulheres. Isto nós homens somos piores. E eu, pelo menos como homem, passo a minha vida, opá, até aos 31 anos, opá, sabes que nós estamos sempre a descobrir coisas das mulheres. Portanto, a vagina, basicamente dita, é o motor de busca. Estás a se ver? Aquilo, qualquer coisa, lá vai. Estás a se ver? E eu, no outro dia, descobri merdas da vagina que me deixou estúpido. Sabes, eu, pelo menos, quando um ouço um latejar, é um latejo assim, tipo... Como é que se faz? Não, não, é que algo se levanta em mim, não é? Imagina, os meus amigos estão no escuro, à procura da vossa namorada, que elas estão aqui, e de repente ouvem... Desculpem, boa noite. Não, ele está com vergonha, porque ele está... Estás com problemas indícios. Toda a gente que tu és apologista e que gostas mesmo é de um bom peidinho da corna. Exatamente. Não, mas... Aquela situação que é inédita. A gente, às vezes, é apanhado-se para a avenida. A gente está descansado, de repente ouve... E um cara, oi? Será que anda aqui alguém? E um cara fica naquela, não é? Não, não. Então? Há um urso nesta gruta. Há um urso, exatamente, nesta gruta. Mas é o que eu estava a falar. Deixa-me só falar. Eu gosto muito de vagina. E, rapaz, e, rapaz, e estou sempre a aprender coisas... Sabes que as mulheres, sabes que uma namorada atua disse-me o contrário? Ele gosta de vagina, mas só me vai ao cu. Opa, pronto. Peraí, ô, ô. Calma aí! Não me entendam mal. Apenas ele não disse o resto. Eu, quando como fora, gosto de comer um prato diferente. É isso. Ah, está bom, está bom. Mas é assim, a vagina... Tu sabes que as mulheres respiram pela vagina? Hã? As mulheres respiram pela vagina. Não acreditas? Enfia lá qualquer merda dentro que elas começam logo... E mais te digo, meu querido amigo e primo, Roscas... Disney. No outro dia descobri porquê que as mulheres têm os pantelhos encaracolados. Para o quê? Para nós não picámos os olhos. Eu vou-te explicar muita coisa. Não, tens a tua razão. Porque eu também li aqui algures que... Não, diz que a gente quer saber. Tenho um certo pudor aqui. Não, não tenho. Quer dizer, não sabes de maneira hoje. Sabes o que é que ouvi? O quê? Ouvi dizer que há um amigo meu, que é amigo de uma certa pessoa, que até por acaso sou eu, que... Portanto, engatou uma moça aí numa coletividadezita e tal, e... Levou-a para o portanto para casa. Portanto, deu uns beijitos, um Japão põe nas mamas, trincou-lhe os biquitos, começa a descer e tal, e coisa... Diz-se a lancicla no umbigo, é por isso que elas têm um umbigo. Exato, e coisa e tal. E a gajinha era tão peluda, era tão peluda, tu encostavas lá o ouvido e ouvias... Uh-uh, ouvido. Aquilo era... Aquilo era um bosque, estás a chover? E eu tive que subirar para ela... Aquilo era o quê? Um bosque. É um bosque... Olha, era um bosque do tipo de... Das coníferas. É um tipo de árvore. Um bosque, faz um desculpão, mas um bosque que ela não tinha assado, tinha dinossauros ou caralho, mas pronto, desculpe. Mas como eu estava a dizer, era tão peluda, tão peluda, tão peluda, que ele teve que lhe dizer, oh, filha, mija-te, quer para ver se eu me oriento? Mas agora, eu gosto de falar de cenas mais a sério. Tudo o que eu tenho falado é verdade. No outro dia, também, aqui o Roscas é depo desses esportes radicais de saltar com paraquedas e tal. E no outro dia, ele a conversar comigo, descobriu uma coisa que realmente... Vocês sabiam que as mulheres paraquedistas são obrigadas a usar cuecas de goleia alta? É verdade. Se elas não usarem, aquilo as subia... É verdade. Mas é assim. Bom, a gente agora vai se deixar de falar destas merdas. A gente diz umas asneirasitas de vez em quando, acho que não há problema. Agora vamos falar de coisas sérias, coisas do nosso dia-a-dia. Nós realmente chegámos a uma altura que nos dámos a deparar com a situação de onde é que vamos passar férias. E há uma situação que nós, no site aí da internet, à procura de um sítio para passar férias, fomos parar daqueles sites marados, que têm câmaras escondidas na casa das pessoas. E neste caso fomos parar a um site, não sabemos como, nem sabemos o endereço, foi uma coisa que calhou, foi a bebedeira na altura, a gente estava à procura de umas cenas da Playboy. E fomos parar a um site que era uma câmara, aliás, várias câmaras escondidas na gruta do Bin Laden. Isto foi uma filmagem que se fez aqui há seis anos atrás, não. Não, pá, não, não... Seis anos. Não tenho recordação. Mas eu vou te lembrar. Tu vais te lembrar da situação. Foi há seis anos atrás que a gente viu isso. E na altura vimos uma conversa entre o Bin Laden e o filho dele. Que estudava fora. Que estudava fora. É verdade. Estava fora, vá. É verdade. A conversa entre eles os dois foi esta. Portanto, o Roascas vai falar primeiro em árabe ou lá a língua deles e depois faz a tradução para vocês perceberem, ok? Vá lá então. Era só a dizeres que o pessoal entre tanto havia de chegar lá. O pessoal entre tanto havia... Não era? De chegar lá. Está bem, pronto, mas há vezes há pessoal que me entende. Assim ficam a entender. O filho do Bilar então chega à casa, vira-lhe para o pai e diz-lhe... E se traduzido a uma coisa do género... Oh bem, oh bem, reprovei a geografia, caralho! E pergunto ao pai com aquela voz mais colocada... Então, mas reprovei-se a geografia por quê? Ah, caralho! Não, os árabes acabam sempre com caralho no fim. Exato. É. Tem essa tendência, portanto acabam com caralho no fim. E é o que responde o filho... Foi a professora que me perguntou qual era o edifício mais alto de Nova York e ela respondeu-lhe o pai a estate building e reprovei. Ao que responde o pai... Faz mal, pá. Faz em setembro. Acho que esta não é a melhor altura para contar esta amigota. Eu... Os moços que fizeram isto sabem o que fazem. Olha o par de tetos que esta manda. Quais mandar ali uns coelhões no peito, enterraba-lhe-era o meu mastro carnal nas dunas vaginais. Voltemos ao ataque. Vais? Está bem. Onde é que vais? Vais ao ataque. Estão a lembrar-me a história de um gajo numa discoteca, chega ao pé de uma gaja. Uma gaja. Vamos sair e apanhar a pautar. E ela, vamos, então começa a fugir. Essas situações que aparecem aí a torto e a direito. Olha, essa, meu amigo, não é a melhor maneira de engatá-te um indivíduo, ah? Ah, não? Tens que acabar os atributos físicos dela. Como assim? Estás a se ver, eh? Estás a se ver, mas explica-me como assim. Mas olha-te para ela, pois aquilo era... Sex, não é? Chegas? Tico português, coçar os guises com três dedos. Três dedos. E ele é do lado e eu sou estes aqui do meio, não é? Arrepanha-se mais aqui e ainda sereja, portanto, o olho do cu que fica atrás. Não é? Mas arrepanha e tal e coisa. Olha para ela nos olhos. Esses olhos... Tens uns olhos assim de um azul e cristalino, parecem assim duas pocinhas d'água, não é? Duas poças d'água ali da... Da lagoa, do Jerez, que eu costumo ir para lá dar umas caibradas. Cá tens um olho pesqui, assim, brilhante, das primeiras gotas do orvalho. Vamos foder, eh? Não é? Ou então, os olhos. Agabaste-lhe os olhos. Agabaste-lhe os olhos, agora vais-lhe agabar, sei lá, as pernas. Viraste para ela? Tu? Caralho. Depois aquela... Aquela... Aquela virão-se de cabeça, tipo, rilhava-te saco e assim, não é? Tu? Não? Não. Nunca fizeste? Não. Espera, espera, tens umas pernas, pá, categoria, impecável, que era já que abrem? Impecável. Não, é. Ele, 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 ele realmente é um gajo mais lírico do que eu, eu sou uma pessoa bem mais direta, gosto de chegar ao pé das gajas na discoteca, como é que é, vamos foder ou peço-te-os a desculpa. Por exemplo, há coisas simples para se fazer. Também. Bom. Mas eu, eu sei de uma... De uma tentativa de engajar, tu digo tentativa porque ele correu mal, hein? Por quê? Acordas-te? Não. Não, hámos, hámos os dois, eu e ele, vá. Juntos. Hámos os dois, eu e ele. Serámos outros dois, não é? Nós vamos trabalhar nas obras e tal e passa uma moça, que dá uma categoria. Tinha-lhe um... 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 um par de custas e uma testa de pito. Um... um cagueirame, vou dizer. Impecável, não faz sentido. Impecável, hein? Porque havia uma coisa e ela vira, espera, olha cá! Chupava-te aquilo que tu mais gostas! E dizia, o que é? Chupavas a pista ao meu homem! É assim, nós vamos dar aqui a vocês, homens que aqui estão dentro, técnicas infalíveis, Hã? Do engate. Do engate. É, atenção, com bom engate, é só para um bom engate. Poxa, ah, pois é. Hã? Vocês não vos poderem esquecer que a primeira impressão com que ela fica, é aquela que fica para a vida toda. Tanto ocorre bem, meu amigo! Vai lá quando querem, vou formá-la! Tendo-se que meter na cabeça que a primeira coisa que vos vier à merda à cabeça, é aquilo que vocês têm-se que dizer. Logo, por isso é que... Mais estúpido que seja, elas ficam a ver que vocês é estúpidos. Mas, pode gostar de vocês estúpidos e fica com vocês, mas é se vocês tendes que dizer a primeira merda que vos venha a cabeça. Você é escarado, escarado! Não sou, disse, está feito! Situação, discoteca Lagares, este ambiente. Dois amigos que vêm sair à noite, cravaram o carro ao pai, um mini que parece, 78, pintura de origem. Vou tomar um cigarro! Não é mesmo cigarro! Num mini, a curtir aí pela estrada fora, o CDzinho pendurado no espelho, para dizer que o rádio tem-se a ideia, mas é só aquilo. Lá vão ele. Chegam lá as discotecas, são os maiores, são aquele gajo que conhece sempre o porteiro do género. Estou? Olha ele. É tudo? É o porteiro. Chega da puta, não está bem de vida, o gajo? Chega da puta, anda no Natal a fazer danzinho aqui, ó. Não, discoteca, é, segura. Entra na discoteca, tanta cunassa. Oxa, cada par de mamas, se eu já estava para fazer um horto, não faltam aí prateleiras para pousar os baixos, mas... Não, tanto par de mamas parece que estão em Sevilha. Que a mim conhece a ouvir as castanholas e as de espanholado. Não, não. Espanholado é depois. Lá estão os gajos, os dois a olhar o sistema a curtir, agora há esse tipo de dança nova que o pessoal tem, que pegou-se nas bindimas, prestam-me a pisar bingo, estão sempre a dançar assim. Copo na mão. E a apontar para os senhores. Oh, José Fernão, baixa os braços com gajos bem na labura de seguida, quer dizer, é daí um badum, baixa a Nossa Senhora. Então deixa-me ser no cu das vacas a coçar os tomates. Faz mal, a mena labura, as vacas gosto, elas são de cabina, não te preocupes. Lá estão a curtir e de repente há um deles que vê a caixa da vida dele. Oh, oh... José, é aquela. Oh, yeah. Oh, José Fernão! O que foi, José? Oh, José Fernão! Diz-te, José! Foda-se! Oh, José Fernão! O que foi? Como é que o indivíduo faz para meter conversa com a raiz e a neto de teca e para puer levar-la para cá, dá para malhar, para ele não a caibrava? Como é que o indivíduo faz? Ué, até assim, sempre me disseram que é o seguinte, enquanto houver língua e dedo não há mulher que meta medo, mas isso é letra. Tá, não, tá, não é? Isso é letra, isso é letra, isso é para quem não as tem. Não tem o cu? Não, óbvio, que não tem gaija. Ah, tá bom. Estás ouvir? Se é o pessoal que não diz isso, é o pessoal que paga pastire. Estás ouvir? Então é o seguinte, tens de chegar ao pé da gaija que tu estás a visualizar. Sim. Diz, é aquela. É aquela. E tens de chegar lá, diz-lhe a primeira merda que te vem à cabeça. É a primeira merda que te vem à cabeça. Ah pá, é assim, por muito estúpido que seja, não interessa. Se ela for estúpida, vai estar a ficar contigo. Se não for, manda-te foder, te procuras outra. Primeira merda que te vem à cabeça. Primeira merda que te vem à cabeça. Primeira merda? Diz. Primeira merda que te vem à cabeça. Há de uma casa gostar. Olha, isso foi assim uma merda, assim mesmo, assim, caralho, assim mesmo, direita. Vai-te embora, não, não, vai dormir no sono, ok? Diz. O que tens de dizer? Ela tem que ver que tu és sincero, caralho. Não vais no futuro andar a misé-la fora do pernico. É? Seguas ao pé da galha, é aquela chabala. É aquela que foi agora para a casa do banho. Ela foi à galhadeira. Foi à casa do banho. Tu vais fazer o seguinte. Vai lá. Quando ela vier, tu vais lhe dizer a primeira merda que te vem à cabeça. E depois vais ter comigo para me contar. Lá vou. Feito estúpido. Sinto-me na cadeira ao lado. Decidam ela as tapas. Ela vem da casa do banho. Eu acendo um cigarro, dou uma passa e digo olá. Fostes cagarem? Bom. Agora, cuidado, não é? Podem não gostar, mas vocês arrisquem. Alguma há de cair. Bom, mas nós vamos continuar na discoteca. Continuar com a conversa típica de gaises. Discoteca, lagares. Semana passada. Noite de sábado. Estava aí o dizei Bruce Leandro. A passar ganhos secos, salto todo a curtir e seguem os mesmos dois amigos. Portanto, vieram carros parados agora e um encontro-se então. Estás bom, Teu José? Não me metas que estou dançando, hein? Estragas-me o estilo, pá. De caralho destes... Eu tanco só os colhões, moço, e não vou ficar com isto em pele viva. Ou melhor, em carne viva, pois. Não teres só um crente. Carne viva. Eu já tenho um problema. Eu sempre quero coçar a cabeça da gaita, toda a gente viva. Mas não interessa. Ah, é a cabeça da gaita do teu amigo. Está certo. Está, está, está certo. Então, olha lá, opa, coi. Onde é que tens a andar? A ti é andar aqui, não é? Caralho da porta, da porta, fui ao bala, e do bala, vim para aqui. Ah, mas, ouve, tos, é, para ir a uma semana que não é a tua procura, que eu preciso falar uma merda a sério. Diz, diz! Preciso falar uma merda contigo, ouve. Para aí-me, pá, da tina. Diz, 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 diz. A tina. Diz, diz, diz. Foda-se, a tina. Não tem a tina? Não, não dá. Não, não dá. Não dá, não dá, não dá. A tina da cabeça. Põe-te em moda. Quê? Põe-te em modos. Há uma pergunta que eu tenho que fazer, que estou um quadro, um quadro embarassado. Diz, 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 diz. Foram-te ao culo? Não. Não, isto foi onde podes dizer que estou bem, fica aqui. Não, não, não. Já, na cá, na cá. Tu, assim, do grupo de nós, foste o que estudou mais. Tirei a quarta classe à noite. Pronto. E há uma merda que eu preciso que me expliques. Dime. Imagina uma gaja toda nu à tua frente. É difícil, é, para mim é difícil. Pronto, imagina, apagaste-te para ver. É mais difícil ainda que eu não. Mas está, tem uma gaja toda nu. Ela tem, pronto, tem o pescoço e a cabeça, se não interessa. Sim, 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 sim. Ela está lá para baixo, tem as mamocas, com aqueles bicos que parecem bablas pelheiros de caminhão, estás a ver? Então eu tive uma namorada que lá para pendurar cabides. E depois vem, 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 vem um big. E depois mais abaixo elas têm ali... Vem a testa do pito. Exato, tem ali. A testa do pito, portanto, é aquilo que diz que venha aí pito a seguir. É, é, nessa situação, nessa posição, elas têm lá qualquer coisa, lá no sítio. Não, 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 tem uma coisa que aquilo parece, parece, parece um grelo, parece, parece uma pubida, que nas balhotas aquilo é até parece um pico de um paru, vem até os veis. Acho que aquela merda se chama clifrim, poroi, moigas, droidas. Aquilo grelo, moço, aquilo, clipro, as moigas. Vou dizer uma coisa. Fala baixinho, já é pessoas a rinestinho. Como é que tudo certo que isso se chamava? Clicravo, boa noite, coragem, pá. Tu aprantes comigo, se fazes o favor, quer um dur para sempre. Diz-se clitroides. Vá, vim lá comigo! Clitroi... Cromoides. Bom, desça, merda, desce o meu pé! Está bom, estou nos dou. É isso aí, o clifroides. Vem, vem. Essa merda, fica à frente ou atrás. Fala baixinho, já estão pessoas a rirão-se de ti. O clitroides fica à frente, homem do senhor. O quê? O clitroides fica à frente. Tens a esteja com o fletroide, moigas, fica à frente. E não estava com isso na ponta da língua. Tu tens a esteja com... O clitroides fica à frente, pá! Filha da puta, mãe. O quê foi? Tu queres ver que eu passei a noite toda lá a ver o meu hemorroide? Bom... Agora... Sabes o que é que aconteceu, um amigo meu? Hã? Tenho um amigo, foi preso. Preso? Preso, vai para a cadeia, vai na cadeia. Histórias? Não sei, um ou qualquer... Passos Ferreira. Passos Ferreira, cá-me passeire. Eu cá-me passeirei, está em Passos Ferreira. Maneras que ele foi preso, foi visitado pelo seu advogado, e então o que é que se passou? Se passou o caralho! Não pode andar um indivíduo, hã? Que eu pego aí a Segurança Social e pago... E pago os impostos, e pago o caralho! Olha que ele estava fodido, pá! E vem o indivíduo, vem para a cadeia, e anda a gatunagem, a matar-se-os aos outros, e aí rabar não sei quem, hã? E não vem para a cadeia, não é? E eu, que sou o indivíduo que paga os impostos, e que planta-se melhor para trabalhar, e o caralho! E vem dar com as costas aqui, mas o que é que se passou? Que se passou o caralho, homem! Hã? Bem, esses indivíduos, que o indivíduo pode andar suado! Na rua, hã? Mas o que é que se passou? Que se passou! Que eu vou a sair de casa, hã? Vou a sair de casa, saio! Saio! Vou buscar a porta fez, fez duas, três voltas, vou para o Goa Fora, hã? Onde é que é? 10, 20, 20, 20... 30, 20, a manhã! Não há bem mais do que isto! Está um grupo de pessoas Pai, pai, pai Uma cinquenta, minte, sessenta pessoas Não seria tampa Seria mais umas dez A volta de uma moça que é prostituta Que estava grávida Digo estava Porque ela deu à luz ali um menino Deu à luz ali um menino A volta E o pessoal estava com um menino E chega um polícia à minha beira Caco-se para o show E eu respondi Então foi a puta que pariu Ô Nácio, chama o táxi Táxi Sou todo um amigo Rotunda da Boa Vista no Porto É um taxista que lá Portanto está na postura dos tacos À espera Para fazer o último serviço do dia A filha da grande puta Olha a coisa tão linda Que coisa tão linda Boa tarde Faz favor, faz favor É para onde? Entram dois paneleiros Mas do mais paneleiro Que os meus amigos Posso imaginar Esse taxista É para a Foz Para a Foz Esta hora, homem Mulher, coisa, menina Coisa Se calhar é Vamos apanhar Se calhar é o meu barro Um bocadinho de trágico Se calhar vamos fazer o seguinte Vamos, portanto Aqui há a Avenida de França Portanto, cortámos ali Para o Nó de Franco Se virámos à direita Entrámos na BCI Vamos em frente Saímos ali na rotunda Era do Freixo Vimos para o Marginal Marginal, portanto Virámos à esquerda Na ponta A Luís Vamos para a Ribeira de Gaia Subimos tanto ali A Rábida, não é? Virámos à direita E na ponta A Rábida Descendo para a Fluvial E eu acho que coisa Que é de uma hora e meia A gente é capaz De conseguir lá E chegar Vamos lá, então Está um carro a imaginar, amigo Não está realmente Aqui um carro Não sei se Já tinha reparado Nisso Então Está calor Mas dão o Freixo Já para amanhã E dão o Estilo Para a Semana Sabe que isto do clima Andar-se meio fudido Por causa das lacas E do quê? Das lacas das mulheres Dos lacas que provocam aquele buraco Na cambada da zona Não é? É o que é que vocês percebem? Vocês percebem? É de coisa ou caralho Esta agora não passa Passa, amor Passa, coração Passa, querida Passa? Passa Passa, puta Desculpa lá Desculpa lá Então são quatro nervosos, sabe? São quatro nervosos Que eu estou vindo na guerra Nyangol Na Guinéa E é meio que a mim Uma guinola E é uma ocasião Que se me perguntou Uma mina Tanto que é um antitâncare Que é a ver Das orelhas Que eu decido vir Está bem? Era uma bella Está bem? Não ouço Está bem? É bella Consegue vir Bella, bella Não ouça? Está bem? Falou? Não? Está bom E dizem-nos os paneliros Se até exista Posso dar um pul? Ladrão Falou? Tem que me falar A peça O vídeo é que eu decidi Está bem? Não ouço? Diga, diga Perguntei se podia dar um pul Ai, queres cagarem? Quer que fosse a lãmpa? Que a lãmpa Omo 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 Olha isso aí, então. Love is in the air. No, no, no. Fua dessa. O panleiro morreu. Ai, Nossa Senhora, que badão. Vai-te cagar para a puta que te pariu. Nossa Senhora, este gajo tem um currado eu a ti, bom. Foda-te para me morder, pá. Vai-me ficar a fecheiro nos estofes três semanas. Quase a disto, vamos dar a volta à espinha que te vou foder. Armado ou caralho. Vai-te cagar para cá já. Mas que é isso? E diz o outro. Estou desgraçado, pá, minha vida. Deixe-me abrir os vídeos, caralho. Em vez de cagar em casa, não vais cagar para aqui. Estas duas putas, mas na puta que está ali, pá. Vais cagar para aqui. As duas badalhas, o cadáver para o que é que pariu, mas... Vais cagar em casa, não vais cagar para aqui, pá. Tô senhora, não... Grelha. Caga-me rápido. Qual é a senhora? Ai Jesus, ai meu, há-me um tempo raro a comida para as costas Filha da puta Ai Jesus Este peido foi tão profundo que eu aposto de chegar aí os que ir amanhã e se não faz Ora, mordejam-me Mas eu já vos vou foder aqui às duas ou dois, ó puta que você hoje é o caralho Vão mandar aqui um peido que os vão matar cá dentro, caralho E estáis com sorte que eu vejo comigrelos As meninas por acaso não se importam como cagam A toda vista porquinha cagos à vontade Então que a vossa senza até vou fechar os vídeos que é para curtir-me mais Tenho os dois sistemas Amor deus pá, amor deus pá Tenho os dois sistemas pá Ora com o senhor já cá vai, ora três, dois, um A tão que tá lá antes da cá o peido é o homem E diz um dos paneleiros para o topo ao outro Coitado, ainda é virgem Mas no final, senhor, o que estava era de me casar com a infanta Porquê? Porque assim estava sempre a dar-lhe nas trombas Nós no nosso grupo de amigos, aqui falo para os homens aqui presentes Há sempre aquele gajo no grupo de amigos Que é aquele gajo de cinco estrelas Aquele gajo pessoal que está lá no café Ó pá, vamos jogar bola Aí vá, fala que Luís, mano O Luís conhece o gajo do campo de futebol O fã nos devora Um gajo toma banho, devora e o caralho Pessoal, vamos comer fora Fala que Luís Fala que eu tenho uma tia dele, tenho uma tasca Um gajo que cão, bebe, peida, xiu, caralho Ninguém diz nada, amor Vamos às quangas Fala que Luís, ou A irmã dele trabalha lá Vocês estão a ver, o Luís é aquele gajo de cinco estrelas Vocês agora imaginem A notícia caiu no meio do grupo de amigos como uma bomba Bum O Luís vai casar Os amigos de todos estão de fudido Acabaram essas caboiadas Acabou-se tudo, acabou tudo Aquela filhada Olha, olha Aquele gajo vai casar Vamos fazer uma puta despedida de solteiro Que ele nunca se mais vai esquecer na vida É o seguinte Homens aqui presentes Agora a falar a sério Ideia do Caraças Jogo de futebol Com os dez melhores amigos E logo a seguir ao futebol No balneário Iam estar vinte gajas Todas descascadas Rapadinhas E oleadinhas Para aquilo que eu chamo A festa cigana Olha, olha, olha Olha, olha, olha Traga-me para aqui que já chegou Olha, olha, olha Olha, olha Vocês estão a ver a cena É uma boa ideia, não é? Sábado Ele casava no domingo e no sábado Jogo de futebol a seguir Bacanal Quem é que não gosta? Agora digam lá Quem é que não gosta? Não Que aconteceu um problema Durante o jogo de futebol A equipa de Luís Comete uma falta à entrada da área Forma-se a barreira para o livre O Luís era de defesa central Lá expôs-lo devidamente protegido Quem marca o livre é o Quinto Tropedo Que mandava um puto de um balágio Deslocava tijolos às paredes, é? Pousou a bola no chão Corre vinte metros para trás Corre vinte metros em direção à bola Chega à bola A puta da bola pessoal É cinquenta centímetros do chão Meia altura Já ia deformada em forma de azeitona Com a deslocação do ar Os pontos que cozem o couro à bola Já iam tostados A bola vai em direção à barreira Chega à barreira Acertou em quem? No Luís Aonde? Nas partes fodengas do moço Cai para trás desmaiado Só acorda no hospital Deitado numa maca Estava ali Não sabia o que é que se passava Onde é que ele está o caralho? Está o médico O meu amigo Tinha calma Que você está no hospital O que é? Está mais com a bola? Bom amigo Mas eu aconselho um problema Você está no hospital O que é que me aconselhou o caralho? Seguindo Você partiu o oço da gaita Em três sítios Estão a brincar comigo tu? Eu parti o quê? Você tem a gaita partida Em três sítios Espeço o Z Você agora nunca mais é a direita É a torta e a direita Portanto Vamos ter que exerçar a piroca Hoje é o quê? Exerçar a piroca É um cacau Só Boca será amanhã Está-me a ver Que o fato não Que uma piroca A dizer-se de fora Quer dizer Daqui a bocado Nem era preciso Meninas aliás Pinha-se lá um boquê de flores Pinha-se lá as aliás Para poder caralho Exerce não Tem que haver É o tamanho da qualquer Que eu não vou com uma piroca Para o casamento Meu amigo Estou a dizer Não tamar Que você não estudou Não estudou Arranhos-me tamar Meu amigo A única solução que há E sem ser o zesso É ir pegarmos em duas talas De madeira Pomos uma de cada lado Amarrámos isso com um fio norte E vamos lá ver se tem direito A lhe o pau Mas não prometo Não quero saber Foda-se Põem as talas Não quero saber Bom, lá puseram as talas Amarraram aquilo muito bem Amarrado No dia seguinte foi para o casamento A venda estava impecável Impecável Só se notava assim Uma pequena saliança Parecia o más tabaco Daqueles que há agora Assim em cartão maior Assim no bolso Com o venho em cerimónia Aquela manera dos vejinhos Toda a gente apanhou a borricheira E tal Prenderam latas ao carro Noite núpcias Hotel da zona Namoraram 10 anos 10 anos de namoro Vizinhos e abraços Só Porque ela dizia Bovice Chegueis para lá Não Na noite de núpcias Só Vocês estão a ver 10 anos de namoro Vizinhos e abraços Tanto ele como ela Principalmente ela Levava aquela parreca arder Como dizem os ingleses A cunha on fire Ela se sentava em cima De folhas secas Pegava fogo Àquela merda Vocês não façam confusão Ela malenta no quarto do hotel Toda nua Só com aquela liga na coixa Que nunca percebiu O que é aquela merda Deve ser a liga de futebol Não sei Não entende Chapada de mão aberta Na cenaísga Começou a coxar o grilo Toda tola Os dedos dos pés Até enrilhavam Ela está Agarravam a teta O Luís estava a escandalizar Do género O casei com um bicho Foda-se Ela coçava a grela E diz ela Anda Luís A minha rata está novinha Em folhas Só para ti E ele com muita calma Baixa as calças Baixa as cuecas E diz Olha a minha piroca também E não está dentro da caixa Olha Espírito Santo e amém Meus amigos e minhas amigas O discurso do Papa Que é alemão E vai falar em português Em Moçambique Agora silêncio Que vai falar o Papa Filhos de ma puta Quem criou o mundo Foda-se Foda-se Há anos passado Em que as mulheres Semestruaram com os homens Para isso a procissão Será com bosta De três filas Com bosta de homens Com bosta de mulheres E com bosta De crianças Uma avisa Para os homens Vaqueiros Eles não deverão Não deverão Entrar Desporras Dentro da igreja Porque esporra Aqui esporra Ali Quando a missa terminar Toda a gente Estará esporrada Há Ha 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 Muito obrigado E para mais informações Estarei à vossa disposição Na putaria do convento Muito obrigado Oh senhores Não é uma pecinha de fruta? Também Imaginem que os meus amigos Entram num autocarro E ficam naqueles bancos Virados um para o outro E à vossa frente Está uma abelha A fazer tricô Com uma banana Entalada na orelha A vossa reação Vai ser mais ou menos Esta coisa Tanto o indivíduo Bem Está Tchau 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 Obrigado. E depois olhámos em redor para ver se mais alguém está a ver este pedeste que nós estamos a ver do género. E a pessoa não nos liga um cu e nós... Sara, desculpe... Sara, tem uma banana entalada na orelha. E a velha... O que há? Estava lá ao dizer, eh? Sara, tem uma banana entalada na orelha. O jovem vai estar a falar mais alto que tem uma banana entalada na orelha. Como o Papa, Joana, como o Papa. Ora, moço, tu não vês que se é pecado? Anda, boi, xiu! O novo Papa fez uma visita relâmpago aos Estados Unidos. E ao fazer a visita aos Estados Unidos, ele ficou deslumbrado com os americanos. O avião pousou nos Estados Unidos. O Papa vem àquela primeira plataforma do avião e começa... Dessa escada chega cá em baixo os americanos, todos com aquele sensacionalismo, com cartazes enormes. Papa, you're the best. Papa, come to my human, fuck me tonight. Estão a ver aquela merda toda? O Papa, o Papa todo contente. Vem em direção àquilo que toda a gente conhece como Papa Móvel. Que é um carro que tem uma vitrina atrás, aquilo que parece um aquário. Com a baleia branca lá dentro. Vem em direção ao Papa Móvel. E repara que logo ao lado do carro do Papa estavam aquelas limusines típicas americanas. Doze metros de comprimento, jacuzzi, champanhe, gaisas descascadas. O Papa viu aquilo e pensou... Ui, como eu gostava de dar-me uma chapadela numa limusina, pá. Não, gostava. Gostava de sacar-me uma pionada, uma faniqueira, pá. É o meu sonho desde puto. Foi lá até que o gajo da limusina bateu-lhe ao vidro. O vidro da limusina abriu... O motorista malveu... Olha, amigo, a sério, olha aqui entre nós, assim, eu tenho-lhe pago se for preciso. Deixe-me dar-me uma chapadela nessa merda. Carregá-la aí a sério. Fazer-lhe uma pionada em volta do avião, queimá-pa-nil. Vai ficar-lhe em uma fumarada, vai pensar que o avião ardeu. Deixe-me fazer isso. Chegou, Papa, você é o maior. Olha, você faz assim. Olha, vá lá para trás, beba uma xambanha, faça o que quiser, que eu vou conduzir aqui um pouquinho. Posso ser? Posso, Papa? Então o Papa sentou-se, estava habituado aos carros americanos, caixa automática. Sem querer carregou naquela merda versão Sport, suspensão e tudo, baixou tudo. Carrega a fundo a limusina. O Papa... Caralho! Reventou o muro do aeroporto e entrou numa outra estrada fora de mão. Lá ia o Papa de gás a fundo 180 e o Papa... Estes americanos são todos, pá, anda tudo fora de mão. E lá ia o Papa... Passa por uma brigada de tránsito da polícia que aquelas motes típicas americanas... O polícia começa a dar gás na mota... Põe-se ao lado da limusine e vira-se... Ei, motherfucker! Pullover! Camisola, ticete, coca merda! Encosta! E o Papa... O moina vinte metros à frente, que a outra mota não tem tanto poder de trabaixem. Para, sai da mota. Vai em direção à limusine, aquele caminhado mau. Só lá, ahogando, pui! Se não vier que vem fora de mão na outra estrada! 7 e 80 quilómetros, mas se é maluco! Ou! Que qualquer merda que não está, vem? Só um bocadinho! As 397... As 397 chama a central... Aqui central passa por Zini! É o seguinte, comandante... É o seguinte, está aqui alguém importante a andar fora de mão a 7 e 80 quilómetros de la autostrada? O que é que eu faço? Portanto, é alguém importante, mas é tanto um indivíduo sexo masculino, ou é tanto do sexo feminino, escuto? É afirmativo, afirmativo, indivíduo sexo masculino, homem. Não é masculino, homem. Ou é o seguinte, vinha fora de mão, altas dadas, eu escuto. Portanto, não percebi a ponta de um corno. Vais a favor repetir. Ou é o seguinte, vinha aqui fora de mão, assim que eu sou fora de mão, altas dadas, é um indivíduo sexo masculino, homem, muito importante, que não sei o nome, mas o que é que eu faço? Portanto, confirma que é um homem do sexo masculino, confirma... Está confirmado, um homem do sexo masculino, assim que eu sou fora de mão, altas dadas, eu imagino, uma pessoa importante, o que é que eu faço? Portanto, confirma-se que é um homem do sexo masculino, portanto, importante, está confirmado, não é? Está confirmado, um homem do sexo masculino, importante, uma pessoa muito importante, o que é que eu faço? Mas, bem, o importante, quem é o... Portanto, é o Josh Boucher? Não, meu comandante, é alguém bem mais importante. O que é o Bill Clayton? Pode repetir que eu não percebi um caralho. Bill Clayton? Não, não é o Bill Clayton, não, é alguém mais importante. Portanto, mais importante, é o Pinto da Costa, quer dizer? Por incrível que pareça, é alguém mais importante que o Pinto da Costa. Portanto, respeitadosamente, para apanhar para a puta que apareceu, é importante, caralho, eu vou ficar feliz com os rios, caralho. É importante, 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 é importante, é importante, calhar, caralho! É o seguinte, é alguém muito importante, mais importante ainda que o Pinto da Costa, mas não consigo saber quem é, portanto, melhor, mas é importante, calhar, caralho! É o seguinte, comandante, eu não tenho a certeza, mas eu acho que é Jesus Cristo, que pelo menos o motorista é o Papa. O que é que se ouve? Ei, mamaki, ei, mamaki! É mesmo estúpido, vai, xa, agora tu vais a pegar-se disso, e tu enfiarte pela garganta abaixo, que está lá, hein? Fala-te! Esta cena, se calhar, chamar-se-lhe Ia, estúpida! Porquê? Vamos entrar na secção das anedotas e das histórias e tal mais estúpidas. Por exemplo, uma panela no fogão, água a ferver e lá dentro está um ovo e uma cuiba. E diz o ovo, foda-se, está um calor aqui dentro. Não, 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 não. Nas estúpidas não há palmas, porque são estúpidas. Até não há. Posso contar uma estúpida? Só se me deixares contar um há a seguir. Então vamos contar esta. De mau lado. Hospital de Magalhães Lemos. Quartos malucos. Estão a ver 20 malucos numa sala. 20 ou 30, duas assim. Foda-se! Espera, espera, espera. Caguei-me nas cuecas. E nisto entra o médico na sala. Então pessoal, está tudo divertido. Pestácea, doutor. Então digam lá, vocês hoje estão a brincar a quê? São pipocas a estourar! Pipocas a estourar! Olha lá! E tu não saltas porquê? Que é preso a fundo do teixo! Sabem, no outro dia, agora estamos na fase disto, no outro dia descobrimos porque é que o mês de Agosto é o mês mais ventoso do ano. Tenho uma justificação que é esta. O mês de Agosto é o mês mais ventoso do ano, porque vêm os franceses todos para Portugal. E descobrimos também o porquê do mês de Agosto haver muitos incêndios. A culpa é toda das inglesas. Por causa dessas matas enormes que elas trazem debaixo dos braços e no meio das pernas. Sabes qual é o som de um pintelho a cair? Não. Esta cena passa-se uma discoteca. Está um gajo a curtir, valentemente, a dança de pisar as uvas. E de repente está a curtir... Ui! Ah, filha da puta! Saiu com o molho, foda-se! Caralho, vou ter que cagar! A discoteca está cheia, amor. São 20 metros para ir daqui à cagadeira, vou-me cagar tudo. Mas vou experimentar. Tenta dar dois passos. Não, vou ter que ir a correr de gás. E eu, depois, a discoteca fora... O gajo chega à casa de banho, fecha a porta, baixa as calças, baixa as cuecas. Três problemas. Primeiro, o gajo quer como eu, distraído. Senta-se... Vem aquela água a molhar-nos os tomates. Ah, que bom! E depois há aqueles gajos que estão um bocadinho mais atentos, cegam-se um bocadinho para a frente, mas não por ela estão a trilhar a piroca na beira da sanita. E há aqueles que são mesmo distraídos que cagam fora. Mas pronto, este gajo foi daqueles que arreia o mesmo calhau no meio. e pintou a sanita a pistola. Foda-me, rasguei o cua! Estou a ver a riar o cagadinho, o gajo ficou mesmo satisfeito, gajo. Foda-se... Arai... Grelz... Foda-se, um pouco. Foda-se, um pouco. Não há papéis e ânico. Não há... Parece... Tem este cu, parece sei lá o quê. Não há papéis e ânico, ó, com caralho. Olha mais atentamente e escrito na parede lá de direita tinha uma cena que dizia Limpe o cu aos dedos, depois introduza os dedos neste buraco para eles serem limpos. Limpe o cu aos dedos e depois tenho que meter ali os dedos. Foda-se. Mas também não há mais nada. Vai ter que ser. Mete os dedos no buraco. Do outro lado estava um gajo com uma marreta de 20 quilos. Pá! Ah, foda-se, caralho, era eu. Estava comichão na língua. Ah, desculpa. Imaginem vocês duas moscas a andar de scooter. De vespa. Lá estão as moscas montadas na vespa. Segura-te. E aí? E aí? Olha o polícia! Vou sacar um cavalo! Caramba! Por que caralho? Entrou-me um esquico para o olho! Homos! Para mim as mulheres são com as botas de tropa! Procurar! Marcham todas! Eu sei, eu sei, eu sei que vocês... Eu sei que vocês estão fartos de bater palmas, mas nós temos que dizer uma coisa. Vocês são... IMPACÁVEIS! 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 Agora... Agora, obviamente... Não podíamos deixar em branco a tropa, não é? Toda a gente da tropa é aquele tabu... Há uns que vão, há uns que não vão, há outros que vão e passam a gostar de abafar pelinhas e tal... Mas não interessa! Há uns que vão e fumam a casa pela primeira vez, mas pronto, isso não interessa! E há uns que vão! Não... Há uns que vão... Esta situação que se passa aqui seguida, neste palco! É os que vão! É os que vão! illus que vão! Bebá! Portanto, eu sou o Furriele! Eu não, eu sou dos que vão! Ou melhor, neste caso, os que veio... São o Furriele, o Roscas. Vai representar aqui o pelotão que está na formatura. eu oito da manhã cheguei ao quartel satiado o Ferreal, satiado e o Ferreal satiado decidiu descarregar toda a sua disposição no pelotão que estava na formatura meus amigos, minhas amigas a tropazinho o que está a sentir? o que é o seu nome? Pinheiro o seu Pinheiro vem de onde? vim... 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 vergança não vem nada? você vem da cuna da sua mãe entendido? entendido? quer dizer... sim, não faz? à vontade não é à vontade não é à vontade outro soldado qual é o seu nome? Rodrigues, meu irmão! sim, Rodrigues, vem de onde? vem de Braga vem nada você vem da cuna da sua mãe entendido? sim, senhor, meu irmão faz muito obrigado que me tenha recordado toda a sua situação que não estava a estar a chegar a sair da minha mente à vontade pegá o mofer outro soldado tem um calar-se o nome calar-se o nome Pereira se a Pereira vem de onde? não vem nada você vem da cuna da sua mãe entendido? à vontade outro soldado sei um dois relaxa o nome dias se a Dias vem de onde? vem do entanto do entroncamento bem nada você vem da cuna da sua mãe entendido? não se você diz eu tanto eu vou acreditar a situação tanto que se mede parada à vontade brinhei-me ao fecho aí foi assim soldado após soldado até que chegou até que chegou ao fundo do pelotão estava lá um gás meio marado dos cornos chamado Maria Amélia do pelotão tem um que puta que me estou caralho salá bate a continência bate a continência não é na minha testa é na sua um passo à frente qual é o seu nome? meu sim eu sim eu sim eu sim ah o homem qual é o seu nome? meu nome sim meu nome sim eu sim como é que eu me chamo? como é que os outros me chamam a mim? como é que você chama? ah salá, você chama-se A? eu? sim não, estou de algum jeito então qual é o seu nome? meu nome? sim eu sim ah não, estou de algum jeito salá, você não bella titida de A? que te l'has escrito? eu não, senhora, senhora não, meu nome? sim não, eu nem que eu confitará o registro sim não, meu nome eu te te dá de boa ai, não, tá? ah, 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 ah não, tá? não, tá? não, tá? não, tá? não, tá? qual é o seu nome? rapido, 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 rapido Não é super bom? Não é super bom? Sim! O homem voce é velho De onde? Sim! Não é fecão vinho? Sim! Não vai ficar com o vinho? Sim! Ai, Deus, não se... É um paciente pra embrulhar, caralho. Ouça! Você é natural de onde? Sou natural, mamas! Pai, mamas, que eu não sei É tão longe daqui, mamas! Como diz mamas daqui? Tu calas não é exato de 200 E você vai deixar ser engraçadinho Vai ficar três semanas seguindo porta de armas O Natal consulado fica sabês no quartal E diga-te uma vez por todas Você é natural de onde? É natural de chupas Pai, ei chupas, quebra-se É tão longe daqui, ai chupas Como diz chupas daqui Senhores Robi lá que perera o querelhinho que eu foda Calou-me O senhor vai-me dizer De uma vez por todas Você veio de onde? É... Vim da Cunha da minha mãe Vim da Cunha da minha mãe Assim está bem O senhor veio da Cunha da sua mãe Então vai fazer o seguinte Vai explicar aqui o resto da companhia Onde é que fica a Cunha da sua mãe Quer dizer, eu pessoal mesmo não sei Mas o senhor vai fazer o seguinte O senhor monta-se no caralho meu pai Que faz lá carreira todas as noites Está bom? F***-se, pai Yeah Yeah, baby Chiquinha de ass This is blues Do you know what I mean it? Nós agora vamos apresentar O nosso projeto musical Vamos mudar de atitude Não sei se vocês estão a ver O que é que vai acontecer Agora é assim Toda a gente tem uma banda Toda a gente faz acontecer Cenas que nunca passam a acontecer É o seguinte Nós não vamos fazer uma banda E assim também vamos cantar Porque também podemos Está bem? E há na boa tudo fixe Vamos lá Ok Vamos lá O nosso projeto Já passou por várias fases Mas tivemos a fase Que não era a fase Era uma fase neutra Depois passávamos à mão na fase Depois agora aderimos ao trifásico Que dá para ligar várias merdas em várias fases Portanto o frigorífico pode ficar numa fase Mas tudo a 220 volts Exatamente Estão a ver a cena, já? A primeira fase do nosso projeto musical Foi a fase em que nós éramos conhecidos como Boys Band No nosso caso Boys Band Exatamente Na altura tinhas um balento de paracornos Os meus estavam a nascer também Nós éramos chamados Éramos conhecidos como nós do Odeno Entretanto uma banda Começou a plagiar as nossas músicas Que eram os olhos do cu Portanto é no mesmo tubo Mas mais abaixo Estão do Odeno E o olho do cu E a gente decidiu mudar Agora temos este projeto Felizmente está correndo bem O álbum Samas Todas as galinhas dormem Que o sol põe assim muito polém Não cair em cima da merda Na capoeira durante a noite Está em primeiro lugar No topo de vendas No relógio de farturas Do nosso primo Que é um primo que é engraçado Ele faz farturas durante o dia E mesmo depois de trabalhar Continua com o tio Que sempre vai cagar Também caga assim à roda É uma coisinha Mas então vamos falar Das nossas músicas Foram músicas que a maior parte Delas foram escritas Em estado alucinogénico Provocado pelo vinho É normal que a maior parte Delas não esteja acabada Porque as garrafas Nunca chegavam para a nossa exprição Portanto a gente vai cantar Aquilo que acabou Está bem? Portanto vamos começar Com a primeira E a primeira música É a seguinte É a primeira ou é a seguir? É a primeira ou é a seguinte? Primeira Esta primeira música É essa? É essa que estás a falar? É Esta música foi Uma música que nós fizemos É um estilo de música Que não é português É importado Dos Estados Unidos Sem matrícula K Isto em inglês Chama-se The Blues for the Ladies Em português Azuis para as mulheres E aí está Aquilo que nós chamamos Uns blues Dedicado a todas as mulheres À exceção das presentes Mas não levamos no focinho Ela é linda Ela é linda E quem me dera Ela é linda Ela é linda É linda Como a merda Yeah baby Yeah baby Yeah baby Kiss my balls Ela adora-me Ela adora-te Na minha ciência Na minha ciência Ela é linda Ela é linda Ela é linda Ela é linda Era linda Que por ela Deixava a erba Que deixava a erba Por ela pá Já está bem Pronto Cada um tem a sua opinião Toca esse direito Vai lá Eu não deixo a erba Ela é linda Mas por ti Eu não deixaria a erba Tá pronto Porque tu és bela Oh baby Tu és linda Como a merda Isto é o tipo de música Que não merece pá Mas não sejam cênicos Isto Opa Você Opa Vocês Repitam comigo Vocês são Impecáveis 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 A próxima música Nós aí há uns tempos atrás Éramos uma banda mais rocalheira E deitávamos-nos tarde E uma vez fomos convidados Para fazer parte Do festival de rock alternativo E nesse festival Desse rock alternativo Ouvimos 60 freiras No festival de rock alternativo A cantar esta música Então as 60 freiras Cantaram esta música Que chama O blues do Cumberto Cantavam assim as freiras Ambas as 60 Ia eu de bicicleta Ia eu de bicicleta Pelos campos de alecrim Ia eu de bicicleta Pelos campos de alecrim Diziam as freiras Ai eu ia tão contente Porque estava sem selim Continuavam as freiras Continuavam as freiras A noitinha no convento Quando se apagam as luzes A noitinha no convento Quando se apagam as luzes Apanhamos grandes mocas A senifar o pó das cruzes Eu acho que isto está bem assim Mas pronto Continuavam as freiras Ai que grande comichão Ai que comichão sem fim Ai que graaaaaaan É mesmo grande Comichão Ai que comichão sem fim Ainda bem que quem me coça É o Padre Serafim E disse-lhe umas freiras A noitinha no meu quarto No meio da escuridão A noitinha no meu quarto No meio da escuridão Eu sinto algo atrás de mim É o Rosca de Maradona E a corda do violão Que fodido E viva a mosca tret senal portuguesa Sabes o que é que eu gosto? É do ricocu Eu conheço-me a pequena Rolice e morena Que é mesmo um biju Que traz com uma dor O que é? Do ricocu Eu digo e não minto O desejo que sinto De lheira o pacote Mas a moça a parada Diz que não pode entrar Tamanho marrote Ai, rico-cú Ai, rico-cú Ai, rico-cú Ai, rico-cú Que era ser o seu proprietário É um cú tão bonitinho Tão rolês e tão branquinho É um cú É um cú É um cú É um cú Espanholada Onde está o enganadinho Março E agora vamos à nossa prometida Espanholada A verdadeira espanholada É feita com bom peito E o resto Pes pende cada um Foda-se uma música Mas eu vim? Vai Coo 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 Amém. Quando eu era pequenino, quando eu era pequenino, quando eu era pequenino, quando eu era pequenino. Olha aí. Punheta. Ei, calma. Minha mãe disse vai, vai 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 Vai depressa Depressinha Vai depressa às jardinhas Vai depressa às jardinhas Vai depressa às jardinhas Vai de presas a jardinha Para o jantarim Para o jantarim Para o jantar do tepai Para o jantar do tepai Para o jantar do tepai Estava a sas jardinhas Como un homarder Que em veia pilinha Com a jove o puder Se fos outra golla I ara me portava Mas era uma pilinha Que era o final Ai, está tan triste Ai, que música tan triste Fado é triste Fado triste Eu gosto do fado Não gostas? Não Vamos cantar Não pode ser Vai para o caralho Vai te foder Mas é o fado que nós vamos cantar É um fado dedicado a uma pessoa especial Que já não está entre nós É uma... Está no porto? Posso falar nela? Posso falar nela? Posso Podes que tu tinhas uma relação mais com ela? Vou-vos falar De uma mulher Que era um ser humano fantástico Uma mulher do... Está calado Está calado Está calado De uma lágrimas aos olhos É uma mulher que era Ao fim e ao capo Uma mulher fantástica Um ser humano Fantástico Impecável Impecável Era uma mulher muito dada Era puta Chamava-se Maria Angelina do Santos Cruz Zina para os clientes E para os amigos também Que gostavam dela Alguns Que lhe pagavam mais Ela fazia mamadas a 20 escudos O que para nós na altura era uma alegria Era impecável Porque nós éramos meninos Éramos rapazitos E chegávamos lá Oh Zina Basta Deus o favor E aviávamos-nos em mil paus Com o facto Há cá às vezes A gente chegava lá ao domingo E se ia dar-se Uma feira à noite E aquilo ficava incrédito Como nas máquinas de Felipas Tanta voz à tensão O vosso silêncio O vosso respeito Porque a Zina morreu Teve uma entorce no clitóris Uma unha encravada no chão da boca Olha, tu sabes Tu sabes Tu sabes Que Eu vejo o quanto Esta música É um fado É um fado Dicado à Zina Essa grande mulher Essa grande puta De um metro e oitenta Em pé e deitada também Zina, é pra ti Dicado à Zina Fostes Betelhoca quando eu te encontrei Dissestes que eras limpa e eu acreditei Ai, Betelhoca Há mais de três semanas estás de caganeira Susaste-me a gaita e de que maneira Ai, toda a gente Betelhoca Afinal, ela tinha clientes, olha Mesmo assim, salteitei para o pacote Amaceita-vilha com o meu marrota Ai, Betelhoca Estou bem Ele sabe é largo Eras tu a sopar e a lavar depois Nesta chão-fragura de onde cabem dois Ai, vocês? Betelhoca Ora, muito bem, visto que vocês são Tinho, tinho, tinho os excelentes fadistas Tinho, tinho, tinho Vamos falar de uma história à seguida Que fala do Felipe Regina Tinho, tinho Tinho, tinho Tinho, tinho E é uma história que, pode calhar, a qualquer um de vocês Visto que ela... Tinha, tinha Uma grandessíssima, portanto, prostituda Tinho, tinho Tinho, tinho, tinho Tinho, 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 tinho Tinho, 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 tinho Tinho, tinho Tinho, tinho Boa Ah! Tinho, tinho Tinho, tinho Tinho, tinho Tinho, tinho O que nós queríamos dizer era o seguinte, a Zina antes de morrer deu a luz um filho, ele sim o verdadeiro filho da Zina, e a Zina cantou um fado ao seu filho morto no caixão, e este fado que vamos cantar foi cantado pela Zina ao seu filho morto no caixão, e peço silêncio porque isto é um fado triste, é um fado que fala de morte, é um fado que puxa, que puxa ao sentimento, um gajo, vá, já te dá, podia puxar outra coisa, podia puxar um peido, mas não, puxa aos sentimentos, podia puxar um arrote, vá, mas não puxa a lágrima, se bem arrancar um cabelo do cu, às vezes também puxa uma lágrima, também sai às vezes uma lágrima, minuta, este puxa o sentimento, este fado foi cantado pela Zina ao seu filho, morto no caixão, no dia do velório, do velório, portanto, este é um fado triste, este é um fado que puxa, pronto, qualquer coisa, e vamos então aqui cantar, e eu peço o vosso silêncio, porque este é um fado já bastante elaborado, vamos ter aqui, na guitarra clássica, Quirroscas, e na guitarra fado, Quirroscas, mas está lá, vamos para eles, por favor. E então foi este fado que a Zina cantou ao seu filho morto? É a consideração do artista, vocês sempre deste momento passam-se concentradas, ou ao silêncio, ou ao respeito, ou artista? Eu ia tocar a guitarra com os colheiros, não? Tive um filho pequenino, Tive um filho pequenino, Tipo dois, I vi marrasca, Mou sabiós, Tieno, Que o diabo de menino, Havia de ser penasca. Já será que não é assim? Ah. Fiz-te grande, E foi à tropa, Assentou praça, Num quartel, O roi, Do meu rapaz, De cabo, A frielli, De teniente, E a cronelli, Todos lhe foram atrás. De talvez, De fato, Se desculpa, De cara. De cara. De cara. De cara, De cara, De cara. O meu Lulú Mais vale morrer pôr-me Do que ter um filho que come Pela boca e pelo cú Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 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 Sabes o que é que tu és, das sinaças? És mariquinhas é o que tu és E tu és um maricão? Agora escolhe E tu és um maricão? És mariquinha Laranja, laranja Deix mirar cozinha Pra ele teirar a praia És mariquinha És ananás, ananás És vai ser plafriante Também vai ser potrós És mariquinha És mariquinha Maçá Maçá Vou-te comer o cu... Ah, tá bom! Não, não! A minha irmã está aqui! És mariquinhas Maracujá Maracujá Feito mará fora Porquê? És mariquinha Mariquinha Abacate Abacate Vamos para a negrila Depois vou ir a bate E esta, vejam lá se conhecem Aproveitem o imbalanço De todas as capoeias Nota a minha trajecia Não há pito mais bonito Que o pito da tua Maria Oh Maria, dá-me o pito! 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 Murray, dá-me o pito! Maria vai interromigo E eu digo-lhe desangrado Diabo de raparinha Que nessa pita estada mais bem lavado Oh Maria, dá-me o pito! 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 Porque porquê Tu pito,... Eu não estou a dizer ressoxudo, ressoxudo, pá, seu fofinho. Que pito tá ressoxudo. Bonito e cabeloso Que eu comia com os pés toda a gente. Oh Maria dá-me o pê! 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 Uma grande salva-palmas para vocês! Obrigado! Arroscas, como é que se chamas a um grupo de cabelos que são amigos? Tó-tó! Boa noite! Somos a nova voice band nacional É um prazer estar com vós, como é que vocês estão conosco? Nosso nome é Toyo Bicho, canta o tó E toca o bicho! Exato! A primeira música que vamos cantar é dedicada! Ok! Não entras, é dedicada! Tu partiste, deixaste-me só Dices que eu não servia, que eu era um tó-tó Arranjaste outro e dele foste atrás Esqueceste das promessas que fizemos ao sambrás Não quiseste mais saber o que eu estava a sentir Decidiste dar-te froscas e deixar-me a ganhar Sua burra, tu é que estás a sofrer Só um homem bem jeitoso Para arranjar outra mulher Estás sozinha, estás triste, ninguém te quer Ninguém gosta de um texugo, dispaçado de mulher Andarilho, sai daqui põe-te a mexer Desampara-me a loja, sai daqui vai-te a foder Não quiseste demitir Que era o homem da tua vida Preferiste antes fugir E andar toda fudida Abisei-te Que o teu homem era eu E não te esqueceste outro Vai para a puta que pare Agora tens que aprender Foste embora e ele está a foder A vida nunca foi assim Tu continuas a ser tu e ele é o quim Ouve o que eu te digo, presta atenção Ele continua sempre com muito tesão E fica tu a saber Que o que ele gosta é de foder Não quiseste mais saber O que eu estava a sentir Decidiste dar-lhe prosques E deixar-me a ganhar Sua burra Tu é que estás a sofrer Sua mãe vem em todos Yo, 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 yo Que me beija-te em onda, mulher Tu partiste, deixaste-me só Disseste que não servia Que eu era um totó Arranjaste outro E dele foste atrás Esqueceste das promessas Que fizemos ao São Brás Tudor do Vox Pudor do Vox Publicidade Esta noite contou com alto patrocínio dos Preservativos Portugal Preservativos Portugal, venha-se para fora, lá dentro Preservativos Via Verde Preservativos Via Verde, para para quê? Preservativos Fana Aqueles que o teu cunhado usa para estroncar o pito à tua irmã Preservativos Sameiro Dão para o pito, para a boca e para o cagueiro Preservativos São Brás Gerolam no pães e... Antenas parabólicas Serefim Com antenas Serefim, ao ver a Playboy, você espanca-o até ao fim Amaciador, flor de amendoeira O único que tira os caracóis à pintalheira Café Onofrio Temos matrecas e bilhaces no ucre Na compra do café, oferecemos-lhe o açúcar Empresa de Cambiões Tiroçalá, levamos as coisas daqui para colar Jovem Se a tua sogra é uma joia, temos o estojo ideal Jorge Ferreira Funerárias Bicicletas Manolo Para as mulheres sem o assento, são um consolo Colchões de espuma Com colchões de espuma, você dá duas com a força de uma E o nosso mais antigo paticionador é este Vibradoras ou ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou Todos os cogumelos são combustíveis Alguns só uma vez Enquanto não encontrarem a mulher certa Pina encuerrada Sem parar E Jesus subindo aos céus, vê-los para trás e só os demais Fudei-vos uns aos outros, depois a mim não me fudei mais Até a próxima Agora eu tomei lá E Foda-se 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 A mãe, eu não sou maluco, fico cansado A mãe dele está em mim, meu Deus O meu filho E está o pai dele, eu disse, eu disse Tu é que quiseres vir Lá este é o meu filhete à puta Olha que não diz as meiras E o pai, eu disse, eu disse, eu disse Assim conseguies vir, não Foda-se, não Tá bom, nunca me diz nada Dois mosquitos a andar de scooter Vá, uma vespa Dois mosquitos a andar de vespa São dois mosquitos, são dois mosquitos, duas mosquitos, duas mosquitos Ah, eu já tenho Pá, do início Sabe qual é a diferença entre foderem e bater uma punheta? Não É o convívio Sabe como é que os deixam-me para ler os espansos? A meia conta Não vamos gravar, se vamos ensaiar Sim, isso é Não quiseste admitir Que eu era o homem para ti Que eu era o homem para ti Da tua vida Estás a ver? Eu avisei-te Não Eu avisei-te Que era o homem da tua vida Ganei-me, ganei-me Ganei-me, não consigo ficar com as merdas Café ao nófrio Temos matrecos e bilhás de snucre Na compra do café Vai para a puta que eu farei Não, não, não Posso fazer esta premissa? Foda-me, eu sei como é que é Certa! Agora tens que aprender Foste embora e ele está a foder A vida nunca foi assim Tu continuas a ser tu e ele é o quim Ouve o que eu te digo, presta atenção Ele continua sempre com muito tesão E fica tu a saber Que o que ele gosta é de foder Não quiseste mais saber O que eu estava a sentir Decidiste dar de frascos E deixar-me bem em mim Sua muda Tu é que estás a sofrer Sou um homem bem deitoso Yo, 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 yo Que bombeja-te E olha a mulher Para fazer uma gausa Para fazer uma gausa É preciso uma ortalha E uma patilhita E uma orelhita Para fazer um fio Para nos engasgar Para se nos engasgar Faz uma gausa Faz uma gausa Faz uma gausa Faz uma gausa Ai, eu quero fumar a gausa Eu quero fumar a gausa Que eu assim já consigo Foder 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 Mortalhita Mortalhita Para fazer uma gausa Para fazer uma gausa É preciso uma orilhita Uma orilhita Uma orilhita 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 Para fazer uma gausa Caralho, mais uma vez Orilhita, foda-se Caralho, já dissemos as orelhas que cheguem. Knock, knock, knock it all heaven, do I, I, doi-me-lupa. Knock, knock, knock it all heaven, do I, I, doi-me-lupa. Doi-me-lupa. Cadaste-te? Caguei. Estão chamado peido ímã? Não sai. Fica aqui à volta. Um gajo desvia-se. O cheiro do peido vem sempre atrás. É o peido ímã nisto. Andá lá. Que cheia. Caralho, que chapéu é este? Fora-se, mano. Parece o... Os gajos do... Como é que são aqueles Village People? Já pareces alguns minutos. Deba que estás com uma cabeleira de gaja também. Estás a piar de caralho. Agora, eu sou um militar dos anos 70, meu irmão. Deve ser. Dias, não, man. Come on. Estás a gajos aí, não descrutar o cabelo. Mano, estás ou não? É bom, rapazes. Foda-te, caralho. Não dói. Andá lá. Vamos. Vamos a sair outra. Foda-se. Não mais faz nada hoje.